Após a descoberta de um tripulante de um navio atracado em São Luís, no Maranhão, com a variante indiana da Covid-19, o ministro da Saúde foi até a capital maranhense neste domingo. Foram levados testes rápidos para testagem em massa em portos, aeroportos e terminais rodoviários. Sobre isso, quem nos dá mais detalhes é a repórter Márcia Fernandes. Bom dia, Márcia. Oi, Dani. Bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham. Olha, é isso mesmo. Como você disse, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, esteve em São Luís, no Maranhão, exatamente para dar andamento às medidas de contenção da variante indiana, que tem preocupado muito o governo federal porque é muito agressiva e também muito fatal. O principal alerta é com o navio que chegou da Índia no Brasil, com tripulantes contaminados por essa nova cepa, Dani, para que a partir deles não se inicie uma contaminação comunitária que se dá de brasileiro para brasileiro. Por isso, para isso, o Ministério da Saúde providenciou a testagem de todos os tripulantes, o isolamento da tripulação e o rastreamento e monitoramento de todos os infectados e de todos que tiveram contato com eles. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ele comentou sobre essas medidas tomadas pelo governo federal e ele também falou, voltou a falar sobre a importância da conscientização da população. Vamos ver. Nós teremos 5% a mais de vacinas, isso é aproximadamente 300 mil doses nesse primeiro momento. Além de que o governo federal, o Ministério da Saúde vai entregar aos secretários, ao secretário Carlos Dula, ao secretário Joel, 600 mil unidades do teste rápido, para que consigamos diagnosticar esses casos e, eventualmente, identificar essa variante indiana. É necessário que a população se conscientize que ela é fundamental nessa questão do controle da pandemia. As autoridades sanitárias trabalham juntas para que tenhamos esse sucesso. As autoridades sanitárias trabalham juntas para que tenhamos esse sucesso.